E aí galera, beleza? BBGames aqui na área trazendo mais uma coleção de kill aí da última salas personalizada que a gente jogou. Se você assistiu a sua kill aí, mano, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza galera? Estamos fazendo todo dia X guilda aí, galera. Teve o primeiro boiado da nossa guilda New Age, depois teve também o boiado do clã FF e depois aí os boiados ficou tudo por conta aí da guilda da Offzone aí que sempre está presente na live, hein? Um abraço para a galera da Offzone e da galera da Lorde, da Glória e DG Pro também que deixou o boiado dele com o squad do Dutra. E tamo junto, galera. Se você gostou, deixa aquele like maroto e compartilha. Tamo junto e misturado. Valeu, fui! Tentando cegar o oponente ali, mas vai ter treta, hein? Eita, pai! Socorre, tio! Porra! Foi! Eita, pai! Vai tentar finalizar. O cara caiu? Nem vi se o cara caiu, velho. Espalhe o gel aí, galera. Vocês estão muito juntos. Boa! Boa, boa! Moleque tem costa. Aí, nossa casa. Puta merda. Nossa! A guilda matou. Ruxando no Johnny, hein? Que... Que... Ixi, já mal papá kill. Onde o Fenix está atirando, velho? Não entendi ainda. O Fenix vai levar. Eita, coisa linda. Replay pro Fenix. Shinnok finalizando um negão aí, velho. Replay do Shinnok. Foi! O próprio clã da off derrubou o maninho ali, velho. Nossa, mano. Replay pro brother aqui, velho. Ó, o cara já foi ligeiro. Já pegou um cover. O CNZ já matou mais... O CNZ já matou mais um da off ali, velho. Eita, moleque! Shinnok matou mais um aqui, meu... Ó, recrutamento aí, ó. Caramba, o que que aconteceu aqui, velho? Que eu não consegui ter lá aqui, mano. O que que eu perdi? Moleque, vai ruxar, vai pegar a costa. Eita, coringa, meu parça. O que aconteceu, meu jovem? É osso, hein, velho? Aí não vale. Aí fica difícil. O Black... Eita! Aumentei, mano. Flipa aí, bebê! Ah, mano! Quem foi esse maluco? Ah, jaquete! Ah, velho! FF negão, mano! Esse F negão é o bicho piruleto, hein, mano? Em cima mesmo, hein? O aninho vai matar dois na granada ali. Ó, mate, se vingou da galera do FF, hein? Galera, já tem quem vai criar a sala... A próxima sala, quem vai criar é o VM. Caramba, onde caiu o drop? Em cima do carro, velho! E o duro que vai chegar mais um squad, mano. Que tem dez vivos, ó. Opa! O Ghost derrubou o cara ali. Confira comigo no replay. Claro, um ali tem mais... Nossa, derrubaram alguém ali. Eita! Subiu o capa. O Ghost tá conseguindo o Zói, mas foi pego nas costas ali, mano. Vamos ver o replay. Eita, mano. Olha só o capa do Fênix. O bicho é doido. Cadê o gel, Fênix? Tá malucão, filho? Eita, pai! Que que é isso, moço? Ah, não. Fênix jogou fino agora, hein? Representa aí, Henrique. E que isso, pai do céu? Ali, metendo o fumo com o silenciador. O cara nem sabe nem não tá vindo o tiro. Meu Deus! Caiu, meu parça. Só finaliza. Que é delícia. Não conseguiu finalizar. Ó, o cara tá ruxando. Vai pra cima com a panelinha na mão. Ih, caiu! Ih, o maninho finalizou. Vai ruxar. Subiu o capa. Derrubou um, hein? Eita, minha nossa senhora! Olha a treta aqui. Meu Deus! Derrubou ali, mano. Derrubaram o alê da guilda, velho. Olha essa guilda dando... Vamos ruxar ali, não quer nem saber. Ruxou, foi pra cima e derrubou. Derrubou o alê da guilda. Caraca, o Spy. Ih, o Black Man mandou os três... Eita, o Alê tentando subir capa, moleque. Não, Alê não. O Jamal, velho. O Jamal jogou um fino agora. Ó, o Johnny derrubou mais um. Vai finalizar. Ah, eita, pegaram o Johnny aqui na lateral. Na lateral, galera. Porra, deu merda aqui. Batei. Pisa, bro. Olha o saco do Cuei aí, mano. Dá um tiro no saco desse Cuei, galera. Ok, velho. Boiada off de... Deixa finalizar eu não, Victor. Estoura o barril aqui, ó. Boa, menino. Vai ter... O Dutra derrubou o maninho aqui, hein. Direita replay, meu parça. Vai finalizar, não sei. E dá furro o show aí em cima do cara, velho. Parabéns, Ultre Nois, hein, mano. DG Pro deixando a sua marca na live hoje. Quem que foi? É, foi o saco que matou. Tentando subir capa ali. Eu tava de grosa. Ele pegou meu loot. Nossa, galera da off. Hoje mesmo aí, ele já faz o teste com vocês. Boa manhã. Promoção Steam, bebê. Verdade, Epizeu. Ixi, faz sempre que... Nossa, mano. O maluco. Shinnok. Não, não era Shinnok. É o Mafia, mano. Que ele finalizou. Ah, tomou balaço na cara ali o John, hein. Replay, galera. Errou agora, hein, velho. Se esse cara dá boiá, eu paro de jogar, velho. FF. Replay, galera. Boa, Rafa. Boa. Jogou demais. Jogou fino, mano. Boa. Olha os caras, mano. Ei! Ei! Replay do Jamaus aí, galera. Confira comigo no replay. Opa! O clã da New Age. O Vitor vai tentar curar. Cadê o gel, meu? Passa! Não, não, não. Meu Deus do céu. Meu pai! O cara não morre, viado. Ó, os caras mataram o maluco do... Ai, meu Deus. Agora tem muita vida. Cara, Deus não morre, não, viado. Com raiva, velho. Matou? Meu Deus. O cara é imortal, galera. Eita, pai. Que que é isso? Confira comigo no replay, galera. What the fuck? É o cara aqui, velho? Opa, o Manin já jogou um gel lá longe, lá, mano. Pra defender. Mas... Nossa Senhora, pai. Confira comigo no replay, galera. Clã New Age. Caramba, ali jogou fino agora, hein, velho? Olha o replay aí, galera. Nossa, tomou pro clã New Age. Os caras tão camperando ali no meio do mato. Tão pegando o safe, né, velho? Nossa, não deu pro Vitor. Nossa, velho. O Fênix matou os dois, velho. Nossa, o Fênix matou o VM, velho. Na final, cara. Olha o replay, galera. Olha o replay, galera.